Mais uma aula, né? Com fé. A aula de português eu vou gravar e vou postar na escola web, tá, gente? Infelizmente, hoje a internet está um caos. E a gente segue aí caminhando, tentando executar o nosso trabalho com excelência. O que cabe a mim, eu vou fazer. O que não cabe a mim, infelizmente, é só fazendo chamados, reclamações, igual eu fiz na net, tá? Pra ver se melhora aí. Então, a nossa aula de agora é de geografia. Eu vou pedir a vocês que peguem o seu caderno, que peguem o seu livro, pra que a gente possa, com muita fé, começar agora, ok? Pois não, princesa? Professora, seu áudio tá muito baixinho, tá dando pra te escutar muito pouco. Amor, meu áudio está no máximo. Tá me ouvindo agora melhor? Olha lá na telinha, tá 100%. Eu não consigo aumentar mais. Ok? Aumenta o seu aí, pra ver se o seu retorno melhora. Tá bom, Sofia? Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a telinha aí, pra você já começar a registrar no seu caderno de geografia, sem perder tempo, certo? Então, tá aí, a aula de hoje também é oito. A data é oito, do três. Atividades, nós vamos de 196 a 199. Tiagão, já respondi sua mãe lá no e-mail, ok? Oi, Arthur, pois não. Ô, profe, ó. Mas, só que o negócio, meu pai veio aqui pra resolver o negócio. Eu pedi a terceira aula antes. Não, a aula de português, você vai assistir gravada, porque, como a internet estava caindo muito, todo mundo vai ter que assistir gravada, ok? Ah, tá aí a outra. Agora é a geografia, ok? Vou dar agora, com fé em Deus. Tá bom. Tá. Obrigada, profe. De nada, amor. Tira a mãozinha da tela. Oi, Tiago. Minha mãe pediu pra te agradecer. Fala com ela que eu que agradeço, ok? Mãe, ela falou que ela que agradece. Tira a mãozinha da tela pra mim, Tiagão. Então, vamos aí, né, gente? Juntos, caminhando, com muita fé que vai dar certo. Porque é uma luta constante. Quem já escreveu aí, quem já registrou as páginas que nós vamos trabalhar, Então, vai pegar o livro e vai abrir o livro pra mim. Professora, não tenho livro. Acompanha. E quando o seu livro chegar, você faça, ok? A página 196, nós já tínhamos começado a fazer na aula passada, ok? Então, eu vou postar ela aí e você vai ver. Então, aqui tinha um mapa, igualzinho nós estudamos na aula passada. Era um mapa sobre os planetas, os continentes e os oceanos, né? E eu expliquei que você deveria colorir cada continente usando uma cor e colocar aqui a corzinha pra identificar na legenda. Então, depois que vocês colorissem cada continente, conforme estava explicado na página 194, que nós já tínhamos feito, certo? Aí você iria escrever dentro do mapa o nome dos oceanos que estão faltando e pintar de azul, ok? Então, os nomes dos oceanos, você vai escrever. Aí você vem aqui e escreve no meio aqui, oceano, antártico, do lado de cá, oceano índico, aqui o oceano pacífico, né? E colorir. Oi, Gabriel. Oi, professora. Oi. É copaginismo? É, nós estamos na 196. Até onde? Até 199. Obrigada. De nada, amor. Tiagão, não fica brincando com a luzinha do seu mouse, não? Se ele ficar saindo da telinha aí de apoio dele, ele queima, tá bom? Tira a mãozinha pra mim, Gabriel. Depois que você coloriu os continentes, que você escreveu o nome dos oceanos, fez a legendinha, era pra você escrever aqui o nome do mapa. O nome do mapa era Planisfério Continentes e Oceanos. Era só você olhar na página 194, ok? Caso tivesse dúvida, era só conferir na página 194. Oi, minha princesa. Pode repetir, por favor, professora, o título? Continentes e Oceanos. Obrigada. Maria, sua internet aí fica muito ruim, Maria? Não, aqui não cai, não. Ô, misericórdia, a sua é net? Oi? A sua é net? Acho que é. É net aqui? Aqui é oi. Aqui é oi. Vai cair de vez em quando sim. Vai cair de vez em quando sim. Maria, eu tô sofrendo com essa net. Tá todo mundo trabalhando em casa, né, Maria? A oi é melhor, viu? Mas tem home office aqui e cai também. Mas tem home office aqui, né? Aí cai também. É, nós estamos vivendo uma luta constante, né, Maria? Todos nós. Obrigada, Maria. Galera, eu perguntei pra Maria, porque a Maria mora também no bloco, no condomínio, igual a mim. Então, né, pra gente ver aí. Oi, Júlia. Pois não? Ô, professora, a internet aqui também é net? Não fica travando. Pois é, aqui eu já aumentei, já mudei de ponto. Ih, fica só essa loucura. Só Jesus. Não, é melhor. Ai, eu tô numa guerra constante com essa internet, gente. Eu chego a suar frio de nervoso. Oi, Tiago. Podemos ir, gente? Vamos caminhar aí, então? Professora, é que quais são as páginas mesmo? Ah, ficou brincando aí com o mouse aí? Perdeu, né? Não, eu cheguei. Não, você está aí desde a hora que começou. Tanto que eu chamei sua atenção aqui ao vivo. É outra luzinha, né, do mouse, não? Pois é, então anota aí, 196 a 199. Oi, Bernardo. Pois não? Ô, professora, a minha internet é boa, sabe por quê? Meu irmão usa a internet, meu pai tem home office, eu tô assistindo aula igual o Álvaro, e a casa de baixo tá usando a minha internet. E qual que é a sua, que não cai? Não sei o nome. Depois você procura saber e me informa, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, bora lá, gente. Oi, Arthur. Ô, prof, lá em casa, tá muito, tá muito, entendeu? Você nem imagina. Só que só tem um probleminha. Só tá lá em casa. Só tá lá em casa. Aqui na rua nem dá. Pois é. Quando a internet cai, a internet cai. E quando eu voto, ô, meu e minha, professor, eu tenho que falar, a internet é boa. Pois é, gente, eu estou em busca de uma internet maravilhosa. Pessoal, vamos lá. Se não, eu não consigo dar aula. Bora lá. Página, na página 196, no exercício 6, tá pedindo assim, olha. Letra A. Escreva o nome de dois países localizados nos continentes. Então, aqui, ó, América. 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 Eu vou pôr uma tela branca só pra eu poder compartilhar com vocês, ok? Que aí eu vou lá e vou escrever o exercício 6, porque senão eu não consigo escrever. Beleza, moçada? Todo mundo tá vendo aí a tela branca? Então, na tela branca, eu vou escrever a resposta do exercício 6. No exercício 6, da página 191, 196, letra A. Então, América. Deixa eu pôr tudo maiúsculo, que fica mais fácil. América. Então, na primeira linha, você vai escrever lá dois países, Brasil e México. Depois, África. Você vai escrever Angola e Congo. Eu estou colocando os mais conhecidos pra que você possa registrar, mas depois você pode pesquisar outros, ok? Arthur, tira a mãozinha da tela, por favor. Europa. Aí, a gente vai pôr Alemanha e Bélgica. Ásia. Arthur, tira a mãozinha da tela. China e Egito. E Oceania. Bia, eu já vou aí, tá? Na Austrália e Nova Zelândia. Oi, Bernardo. O que é o único que pode me dizer o que você está? Página, página 196, exercício 6. 196, exercício 6, letra A. Tira a mãozinha da tela pra mim, gatão. Bernardo, tira a mãozinha da tela pra mim, por favor. Vou dar dois minutinhos aí pra copiar e em seguida eu volto pra lá, ok? Então, Tiagão, vamos copiar, Tiagão. Alice tá copiando tudo no caderno, Alice? Tem que copiar, Alice, senão na hora que chegar o livro você vai ficar perdida. Página 196, exercício 6. Daniel tá copiando? Fez aí, Daniel? Rafael Reis, já terminou? Ok. Otávio, tá conseguindo acompanhar aí, Otávio? Agora tá me ouvindo certinho? Aham. Obrigada, amor. Avisa a mamãe que eu vou gravar a aula de português, tá bom? Pessoal, eu vou gravar a aula de português e vou postar bem tranquilamente pra ninguém ficar prejudicado, ok? Oi, Marcela. Pois não. Professora, pra escrever o quê? Porque eu cheguei agora. Pra escrever o que tá aqui na telinha branca rapidinho. Mais tipo da aula, esses negócios? Aula 8. Aula 8, a data de hoje. Número 1, leitura e exercício do livro, páginas 196 a 199. Já, já eu volto lá na telinha pra você tirar um print. Tá bom. Ok? Ok. Mais um minuto aí pra terminar de copiar e eu vou passar a tela. Por que que eu tô tendo que usar a tela branca, gente? Porque o PowerPoint travou meu computador. Então, ele tá travado, eu não consigo escrever lá na telinha que é precisa, ok? Igual eu estava fazendo antes. Por isso que eu tô escrevendo aí assim. Mas vocês não ficam prejudicados. Porque aí, pelo menos, se todo mundo acompanha, dá pra todo mundo registrar aí no livro ou no caderno. Certo? Marcela, copiou isso aí, Marcela? Tem livro? Não? Então, copia isso aqui que depois você copia o cabeçalho. Solta três linhas pro cabeçalho, que é a data, a aula e o que você vai escrever de atividade. Copia isso aí, porque depois eu não tenho como voltar nessa tela. Vou tirar um print. Entendeu, gatinha? Eu tirei um print, porque eu faço assim. Quando você colocar na imagem, eu vou tirar outro print daquela página. E vou escrever e quando a aula terminar no intervalo, eu escrevo. Beleza, Marcela. É só porque eu fiquei com medo de você não estar acompanhando, ok? Ok. Obrigada, princesa. Tira a mãozinha da tela. Então, vamos lá, galera. Vamos voltar lá. Então, vencemos essa. Vamos para a próxima página. Ah, vou só pôr lá na primeira página pra Marcela, pra ela tirar um print. Machela? Tá aí, Machela? Ok, Marcela, é ótima, gente. Olha aí. Então, vou aumentar a telinha aí pra ficar mais fácil pra quem não tem livro enxergar. Ela não pode travar, porque se travar eu choro ao vivo. É, não quer hoje. Hoje nada quer, né, gente? Então, vamos lá. Opa, que deu certo. Então, vamos lá. Na página 197, tem uma leitura e nós vamos explicar aí. Acompanhe comigo, Bernardo, acompanha a aula. Bernardo, larga essa lanterna aí, rapaz. Oi, Léo. Na aula de português, eu tava com a dúvida na última. Não. Leozinho, a aula de português, eu vou gravar ela tranquilamente, você vai poder acompanhar tudo, tá bom? Mas, peraí, professora, um segundinho. Léo, a aula de português será gravada e postada na escola web, ok? E agora nós estamos na de geografia. Senão eu perco aqui. Bernardo, é dúvida, Bernardo? É, na verdade, eu queria te perguntar mesmo, porque a gente pulou a letra B da página... Pulei, não, eu vou voltar. Pode acalmar que eu vou voltar. Eu vou só explicar a próxima página e vou voltar lá. Pra gente ganhar tempo. Não tô pulando nada e vou dar conta de tudo. Só tirar a mãozinha da tela. Tiago, pode tirar a mão da tela. Oi, Léo. Pois não, Léo. Mas, professora, na aula de português, o senhor falou que ia me explicar e não conseguiu. E caiu, por causa que caiu. Sim, amor, eu te explico. Lá nós estávamos falando da atividade da letra C. Quando a internet cai, a culpa não é minha, tá, Léo? Só quero que isso fique bem claro. Na letra C, nós tínhamos três traços pra ser completados, ok? Léo, não desliga seu microfone, não, pra você me dar retorno, se você está entendendo. Na letra C, eu tinha três traços. O primeiro traço era pra escrever fonema, que falava que cada letra tem uma representação diferente, ok? Mas eu quero no segundo risquinho. Isso. No segundo linha, você vai escrever a palavra letras. Letras. Obrigada, professora. Era só isso. E no último fonema, ok? Sim, obrigada. Era só isso mesmo. E na aula gravada, eu vou explicar tudo direitinho, porque infelizmente a internet falhou e eu não consegui entrar de novo. Tá bom, meu querido? Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então vamos lá. Leia o texto. Os aros olímpicos. Lembra que eu havia dito pra vocês que os continentes representam, é representado através dos aros olímpicos? Cada cor representa como se fosse um continente. Então, presta atenção aí. Certamente você já ouviu falar dos Jogos Olímpicos. Você também já deve ter visto um dos símbolos olímpicos. Ele é formado por cinco aros coloridos e entrelaçados sobre um fundo branco. Cada aro representa um dos continentes habitados, ou seja, onde tem morador. América, Ásia, Europa, África, Oceania, ok? Então, você que tem livro, vai vir, vai pegar o seu lápis de cor, eu vou mostrar pra vocês como é que é pra fazer, e vai marcar aqui, ó, da palavrinha ele até a palavrinha oceania, ó. Você vem aqui e grifa pra mim essa explicação, porque com essa explicação marcada, você vai estar entendendo que esse aro, esses aros das olimpíadas representa cada um dos continentes, dos continentes habitados, ok? Beatriz, é dúvida? Professora, pode usar e grifar com o macarteste? Sim. Marcela, dúvida? Professora, vocês que estavam na tela branca, é da página 196? 196. Ok. Tá bom? Tira a mãozinha da tela. Leonardo, dúvida? Léo, dúvida? Tiago, pois não, é dúvida? Ô, professora. Pode falar, Tiago. Aqui, os aros olímpicos, o preto representa qual? Tiago, cada um representa um continente, ok? Já, já nós vamos falar, já, já nós vamos falar de cor por cor, só espera um pouquinho. Ah, tá, entendi. Ok? Posso continuar a explicação? Então, esses aros estão entrelaçados para simbolizar a união entre a humanidade, ou seja, entre os diferentes povos do mundo. Esse símbolo é utilizado desde 1920, quando os Jogos Olímpicos foram realizados na cidade, deixa eu ler aqui, Antuérpia, na Bélgica. Foi nesse ano que o Brasil participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Então, a primeira vez que o Brasil participou foi em 1920, ok? Combinado? Combinado? Podemos caminhar? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos uma pesquisa. Pesquise informações sobre a origem dos Jogos Olímpicos e escreva um pequeno texto contando a sua descoberta. Essa pesquisa da página 197 vai ser de para-casa, ok? Essa pesquisa da página 197 vai ser de para-casa. Professora, mas a próxima aula de Geografia é para quarta-feira, isso mesmo. E na quarta-feira, você vai apresentar o seu para-casa e eu vou corrigir, nós vamos escolher alguns para ler os pequenos textos. Você não precisa fazer um texto gigante, você vai fazer um texto pequeno da descoberta que você fez sobre os Jogos Olímpicos, ok? Depois está assim, procure em revistas ou jornais ou na internet onde ou qualquer finalidade sobre os Jogos Olímpicos surgiram, quais as modalidades que eram praticadas, quem podia participar da competição e qual era o prêmio. Essa aqui é para te dar a base para fazer o seu texto. Quando você vai lá e faz a sua pesquisa, aí você pode procurar quais eram as pessoas que participavam, quais eram os esportes que tinham na época, porque hoje nós temos uma infinidade. O que é infinidade? Muitos esportes que participam, mas antigamente eram menos. Rafael, você está passando mal? Achei que você estava passando mal, que você está até de olho fechado. Eu estava querendo te perguntar qual que é a página do... Qual que é o para-casa? Qual pergunta que é? Página 197, letra A. Aqui, ó. Tá. Obrigada. Nada, tira a mão da tela. Leonardo, pois não? Pessoa, esse mini texto é para fazer no caderno? Fazer no caderno, ok, moçada? Obrigada. Vai valer, ponto? Tudo a partir de agora vale, pois. Comportamento na aula, postura, para casa, porque senão não é feito. Ok, moçada? Tudo será avaliado, ok? Gabi, pois não? Ô, professora, é para pesquisar a letra A? Sim, gente. Na página... Letra A da página 197. Marca aí quem tem livro. Para casa. Escreve aqui, ó. Para casa. Só vai ter isso de para casa, né? Ou vai ter mais alguma coisa? De geografia, só isso aí. Tem o de artes e o de geografia agora, ok? Ok, obrigada, professora. Claro. Então, vamos lá. Aqui embaixo eu tenho um quadro. O quadro abaixo mostra as datas e a cidade onde foram realizadas dez Jogos Olímpicos, ok? De 1980 a 2016, certo? Aqui está pedindo para a gente fazer assim, ó. Com a ajuda de um atlas, identifique o país e continente onde essa cidade se localizava. O que vai acontecer? Eu vou escrever para vocês, lá na tela branca, o nome do país, ok? E aí você vai escrever aqui na frente dessa tela, combinado? Então, bora lá que eu vou fazer lá na tela branca para vocês copiarem. Por que que eu vou fazer na tela branca? Porque, como eu já disse, o meu PowerPoint travou e eu não estou conseguindo mexer nele. Então, página 197. 197, letra B, ok? Que aí todo mundo vai saber a página e a letra que eu estou. Vai escrever lá no quadro. Tem lá Moscou. Aí na frente de Moscou você escreve Rússia. Aí na frente tem Sidney. Galera, daqui a pouco eu deixo falar, senão eu não consigo. Austrália. Senão eu não consigo fazer. Los Angeles. Estados Unidos. Ok? É só se acompanhar aí que dá para fazer. Você vai escrever no seu quadro. Quem não tem livro vai escrever no caderno. E assim nós vamos vencendo a atividade. Atenas é Grécia. Seul é Coreia do Sul. Beguinho. Beguinho. É China. Barcelona. Espanha. Londres. Reino Unido. Reino Unido. Atlanta. Estados Unidos. Rio de Janeiro. Brasil. Ok? Oi, Júlia. Pois não. Oi, professora. Uma coisa sobre essa pesquisa. Oi, Júlia. Professora, uma coisa sobre essa pesquisa. Nela, a gente vai ter que... A gente vai ter que pesquisar sobre os Jogos Olímpicos de 1920? Não, você vai pesquisar as curiosidades sobre os Jogos Olímpicos e vai escrever um texto, um pequeno texto. Você tinha falado que antigamente a gente tinha jogos e eu achei que era para fazer tipo de antigamente. E quando você pesquisa as curiosidades, Júlia, quando você pesquisa as curiosidades, você vai perceber lá que antigamente tinha certos tipos de esporte e hoje tem outros, foram acrescentados vários esportes. Ok? Maria? Tiago, o Tiago está perdendo tempo com a medalha. Professora. Oi, princesa. Uma dúvida. Pois não. Londres, Los Angeles e Atlanta são o mesmo país? O quê? Los Angeles e Estados Unidos. Los Angeles e Atlanta, sim. Ah, tá. É porque Los Angeles fica na Califórnia, né? Califórnia também pertence à parte dos Estados Unidos, ok? Professora. Oi? Tá me ouvindo? Fica na Califórnia. Isso, Califórnia e Estados Unidos. Entendi. Deixa eu um pouquinho trocar aqui. Espera lá. Vamos trocar que aí não fica dúvida, né, Maria? É. Califórnia. Aí agora um fica Califórnia e o outro fica Estados Unidos. Isso. Ok? Brenda, pois não? Oi? Brenda? Professora. Oi, Maria. Minha internet está fraca. É, a internet dela está ruim. Talvez ela grave essa aula também. Aí fica duas aulas para assistir. Se ela gravar... Se ela... Três minutos. Se ela gravar essa aula... Se ela gravar essa aula... Ui, de novo. Eba! Graças a Deus. Gente, pessoal, essa aula eu não vou gravar, ok? Ok, professora. Ô, professora, meu pai ganhou... Meu pai ganhou... É, uma medalha... É, uma medalha... É, meu pai ganhou uma medalha... Ele ganhou quatro medalhas. Uma medalha que foi... Ele deu... É... Que está em números romanos. A câmera dela... E o som... Menos de um minuto! Menos de um minuto! Ele fez... One minute! X, V, I, I... De voltas... Foi em 2015... Ele ganhou de... 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 De prata... De um minuto! Oi! Um minuto! Calma lá! Menos de um minuto! Pessoal... Pessoal, irmã... Então, só para deixar registrado que essa aula eu não vou gravar de novo, ok? Caso vocês tenham dúvida, nós iremos tirar as dúvidas na próxima aula. Ok? Porque, infelizmente, a internet está abençoada hoje. E aí a gente não vai pecar, não. Tá? Então, se cair aí de novo, encerrando aí, a gente, na próxima aula, eu tiro todas as dúvidas existentes. Combinado? Todo mundo tranquilo? Todo mundo me ouviu? Ok, então, Thiago, não. Não vou abrir seu microfone para falar de medalha agora, não. Ok? Ok? Um... Ok? Ok?